Se eu bebo todas é porque tenho dinheiro O papo de não é da conta de ninguém Garçom, traz mais um copo, beia aqui pro meu companheiro O garçom, traz uma cerveja, se eu vou beber o dia inteiro Se eu cair aqui no seu bar, por favor me deite no chão Sou um profissional pra fudinho, de carteira na mão Garçom